No futuro, essa é uma das melhores estratégias para os negócios online. Fala, vendedor! Tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar 6 motivos que me fizeram vender muito como afiliado no ano de 2018 e também vai ser muito utilizado para vender na edição de 2019 para frente. É uma estratégia que funcionou muito e funciona ainda hoje e vai funcionar durante muitos anos para frente. Então se você já gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, mas também se você não é inscrito no canal ou se é a primeira vez que está visitando, já clica no botãozinho vermelho aqui embaixo e também tica o sininho cinza ao lado para receber 100% das notificações. Dentro dos negócios online, a estratégia é muito importante, porém não é a única coisa, o único fator que vai influenciar no seu sucesso. Como eu falei, uma das melhores estratégias que já foi feita e eu faço hoje e também vai fazer futuramente seria a estratégia de marketing de conteúdo. As vendas online mudaram muito atualmente. A maioria das pessoas procuram conteúdo de qualidade antes de comprar qualquer tipo de produto pela internet. Se você, no caso, comprar algo, por exemplo, uma câmera pela internet, você vai pesquisar aonde? Normalmente no YouTube e no Google, correto? Normalmente isso funciona com marketing de conteúdos, ou seja, você pode fazer um review de um produto e falar como funciona, se vale a pena e quais os benefícios que ele vai levar para quem estiver comprando. Esse é o foco do marketing de conteúdos. E é por isso que eu falo que essa estratégia é uma das melhores que serão aplicadas no futuro. Agora o segundo motivo que eu falo para vocês seria você fazer o tráfego orgânico. O tráfego orgânico tem o poder de atrair seguidores engajados. A principal justificativa é que a própria pessoa procura pelo conteúdo pela internet. E como eu disse anteriormente, a pessoa entra nos buscadores e busca alguma coisa referente ao produto que ela está buscando. O terceiro motivo que me faz vender muito como afiliado seria o gatilho da autoridade e também da credibilidade. Essas duas formas fazem com que a pessoa confie com quem está fazendo esse tipo de conteúdo. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro para você. Quando você tem um problema na pele, você vai procurar um clínico geral ou você vai procurar um dermatologista? Com certeza você vai procurar o dermatologista. E é exatamente dessa forma que você vai ter que fazer. Quando você vira autoridade no que você está fazendo, as pessoas confiam. Elas criam credibilidade no seu trabalho. E você criando a confiança e a credibilidade, as pessoas acabam comprando com você. Então se você tiver um canal de YouTube falando sobre emagrecimento para mamães que queiram emagrecer pós-parto, ela vai querer comprar o seu produto porque você fala exatamente essas questões. Alguns vídeos atrás, eu fiz um vídeo sobre canais de YouTube. Eu acho que há uns dois vídeos atrás. E eu falei sobre essa questão de canais de YouTube. Eu mostrei lá na tela do meu computador. E a pessoa, ela posta exatamente conteúdos apenas voltados para as pessoas interessadas a determinado assunto. Por exemplo, mamães que queiram emagrecer pós-parto. Se você ainda não assistiu, eu peço que você assista dois vídeos atrás e assim você entenda um pouco mais sobre como você achar o seu nicho e assim engajar muito mais com conteúdos de qualidade. O quinto motivo que me fez vender muito como afiliado é que eu sabia como fazer. Aqui no meu canal, eu já falei um pouco mais sobre como você faz as suas estratégias pela internet. Seria referente a algumas plataformas de mídias sociais. Por exemplo, YouTube, Instagram, Facebook e blog. Quando você começa a trabalhar pela internet, você tem que estar bem claro na sua mente qual o tipo de plataforma que você vai atuar mais intensivamente. Quando eu comecei a trabalhar com marketing de afiliados, eu já comecei a fazer conteúdos dentro do YouTube. Então, se isso não está claro para você, busque conhecimento e veja qual o tipo de plataforma que você queira trabalhar. O sexto motivo seria qual a melhor forma de você fazer. Nesse ponto, você tem que fazer conteúdos de qualidade. Faça um conteúdo que seja original, que seja o seu jeito de fazer. No qual as pessoas possam se identificar com você. Eu vou dar um exemplo para você sobre os meus conteúdos aqui no YouTube. Muitas pessoas, quando vêm falar comigo no WhatsApp, elas conversam e falam Diogo, eu gosto muito dos seus conteúdos porque você é muito direto no que você fala. Você não fica de enrolação. Essa é uma das principais características que eu construí aqui no canal do YouTube. Então, a minha dica é que você seja original. Não fique inventando, sendo igual X pessoa, ou X afiliado, ou X autoridade. Faça de um modo que você seja original. O sétimo motivo que me fez vender muito como afiliado seria para quem fazer. Nesse ponto, você tem que prestar muita atenção. Porque é aí que você vai ter que segmentar o seu público. Porque é aqui que você vai ter que levar as pessoas realmente interessadas no seu assunto. Então, é aí que quando você começa a trabalhar com marketing de afiliados, você tem que pelo menos entender um pouco do nicho que você está trabalhando. Ou até mesmo você gostar um pouco do nicho que você está trabalhando. Porque você gostando do seu nicho, você vai criar conteúdos de alta qualidade. Porque você ama fazer isso. Então, a melhor forma de você vender muito como afiliado dentro do tráfego orgânico, seria você entregar muito conteúdo. Então, aí você me pergunta. Tá, Diogo. Se você entregar bastante conteúdo de qualidade gratuitamente para elas, será que você não corre o risco de não vender nada? E é aí que está o segredo. Porque quando você entrega 99% de conteúdo grátis, esse 1% que sobra, essa pessoa vai querer pagar por ele. E uma outra grande vantagem é que quando ela lembrar desse tipo de nicho, ela vai procurar quem entende do assunto. Ou seja, você. Porque quando você ajuda a pessoa a avançar, ela vai te procurar de novo para poder comprar um outro produto que ela precisa dentro do seu nicho. Muitas vezes, as pessoas que já compraram comigo, elas vieram me procurar novamente e falaram. Diogo, eu preciso de um curso para esse motivo. Você tem algum para me indicar? Eu quero comprar com você porque você que me ajudou. Então, esses são os principais motivos que me fizeram vender muito como afiliado em qualquer nicho que eu trabalho. Espero que tenha ajudado você nesses 7 motivos de como você vender muito mais como afiliado. E se você queira vender muito como afiliado, eu vou deixar um e-book gratuito aqui embaixo. O primeiro link na descrição, para que você possa vender muito mais e assim você possa alavancar o seu negócio online. Espero que tenha ajudado você. E se você não é inscrito no canal, já se inscreva agora nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Mas também, lembrando, tica o sininho cinza ao lado para estar recebendo 100% das notificações. Bom, eu fico por aqui. Espero que tenha ajudado você. Um forte abraço. Diogo Mitsuda. Fico com Deus. Tchau, tchau.